Somos uma das maiores empresas têxtil da Europa, do nosso sub-setor, de benefícios, e somos a maior da conhecida. A Pau de Oliveira é uma empresa têxtil do sub-setor de benefícios, portanto o nosso objectivo é a produção de tecido laneiro do tipo penteado, temos exceções todas do processo, viação, tinturaria, tesselagem e acabamento. Existe um mercado novo a surgir, um mercado online, as perspectivas do mercado online são de grande crescimento, eu penso que todo o setor têxtil vai ter que se adaptar a isto mesmo. Entregas mais rápidas, vai ter que ter maior flexibilidade, e penso que nós estamos preparados para isso. Temos uma empresa bastante flexível, todo o volume de investimento efetuado nos estudantes foi com esse objectivo. Podemos ver se conseguimos mantermos um mercado competitivo, satisfazer as necessidades do nosso cliente. muito bom! Testa Rígerts! Testa Rígerts! Testa Rígerts! Testa Rígerts! Testa Rígerts! O que é isso?